Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos, mais uma vez, para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de cada um de nós, termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será meditada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos novamente aqui com o programa Palavra de Deus Meditada. Hoje, nesta alegria, com o coração aberto, quero adentrar a sua casa, o seu lar, e chamar você, abrir sua palavra em Romanos 8, versículo 26 a 30, que vai nos falar assim. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aquele que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que riqueza essa palavra para mim, para você. Olha o que a palavra vem falar. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito vem nos momentos mais difíceis que nós estamos passando. Sabe, meus irmãos, hoje a igreja celebra o dia de todos os santos. Homens e mulheres como eu e você, Que um dia estiveram aqui nessa terra, viveram uma vida simples, humilde, Muitos viveram, nasceram em berço de ouro, Muitos tiveram muitos bens, Muitos nasceram pobres, com lutas e dificuldades, Muitos em momentos de guerra, Enfim, cada um na sua geração, cada um na sua luta, Cada um na sua realidade. Mas foram homens e mulheres que descobriram essa palavra. E muito mais do que descobrir, experimentaram essa palavra. E por isso hoje, a igreja católica celebra o dia de todos os santos. Homens e mulheres que se deixaram encaminhar, Se deixaram conduzir, se deixaram amar, Se deixaram seduzir pelo Espírito Santo, E tiveram essa intimidade, com esse Deus Espírito Santo. Sabe quando Jesus, ele foi aos céus, Antes de ir aos céus, Ele falou para os discípulos, Eu não vos deixarei órfãos, Vocês não ficarão sozinhos, Não tenham medo, Porque eu irei, mas enviarei o paráclito, O Espírito Santo, o Espírito da verdade. E é esse Espírito Santo que essa palavra está falando, Esse Espírito que foi promessa de Jesus, Para mim e para você, como foi para os santos. Mas a diferença, meus irmãos, Ou eu olho para todas as situações da minha vida, E busco ter a presença do Espírito Santo, Ou não. E aqui a palavra de Deus vai falar coisas simples que nos acontecem, A nossa fraqueza, Que é algo que acontece na nossa vida, As nossas fraquezas, Os nossos momentos de dificuldades, Os nossos momentos de misérias, Os nossos momentos de lutas espirituais, Os nossos momentos de fraqueza interior, Mas também a nossa fraqueza na nossa saúde, A nossa fraqueza com a nossa família, A nossa fraqueza com o nosso trabalho, Com a nossa profissão. Quantas situações, Muitas vezes nós nos sentimos fracos, Incapazes, Nos sentimos diminuídos, Digamos assim, Muitas vezes em algumas situações, Mas essa promessa, Que São Paulo vai falar aos romanos, Hoje é para mim e para você, Irmãos, O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, Pois nós não sabemos o que pedir, Nem como pedir, É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, Com gemidos e nefais. E tem aqui também no versículo 28, Que vai falar assim, Sabemos que tudo contribui para o bem, Daqueles que amam a Deus, Daqueles que são chamados para a salvação, De acordo com o projeto de Deus. Poxa vida, Se eu sei, Se a palavra de Deus está falando, Que tudo que me acontece, É para o meu bem, Que tudo que me acontece, Vai acontecer algo melhor, Tudo que me acontece, Contribui para o meu bem, Aí a gente pode observar assim, Meus irmãos, Que bem é esse? Que contribuição é essa? Se o Espírito Santo, No momento da minha fraqueza, No momento da minha vida, Digamos que eu, né, Estou sem uma saúde, Por exemplo, Alguma doença adentrou na minha casa, Na minha vida, É um momento de fraqueza, Mas que bem essa doença vai me trazer? Que bem essa situação que eu estou vivendo vai trazer? Muitas vezes, meus irmãos, É essa doença, É esse momento de fraqueza, É esse momento dessa situação que você passa por dificuldade, É que vai trazer a sua salvação. Então todos os momentos, Todas as áreas da nossa vida, Todos os momentos que nós vivemos, Nós temos que pensar, O que é que isso que eu estou passando? Vai contribuir, Para que Deus possa me transformar. E o Espírito Santo, Essa palavra vai falar algo importantíssimo, Eu não sei como pedir, Eu não sei como falar, Eu não sei, Mas é o Espírito Santo que vem, Na minha fraqueza intercede, Porque Ele adentra o meu coração, E Ele sabe, O Espírito Santo, O que é melhor para mim, Ou seja, Qual é a vontade de Deus, Que aconteça através da minha oração. E nós muitas vezes não sabemos rezar, Muitas vezes nós não sabemos pedir, Muitas vezes nós não sabemos aquilo que é, Do agrado do Senhor para nós, Aquilo que vai nos levar ao céu, Vai nos levar à felicidade eterna. Por isso nesse dia, Meus irmãos, Nós temos que ter essa consciência, De que o Espírito Santo, É aquele que vem em meu favor, Para interceder por mim, Junto a Deus Pai, Através de uma oração, Que está dentro de mim, Mas que Ele mesmo vai fazer. E para a gente entender isso, E descobrir essa riqueza, Nós precisamos pedir essa graça, Ao Senhor todos os dias. E é isso que eu quero que você peça ao Senhor hoje, Nesse dia de todos os santos, Porque só seremos santos, Se nós formos íntimos do Espírito Santo. Que Deus possa nesse dia, Nos colocar esse desejo, De rezar, Pedir essa presença do Espírito Santo, Na nossa oração, Para que Ele interceda por nós, Junto a Deus Pai. Porque assim, Nós vamos ser sim, Pessoas melhores, Pessoas que vão agradar ao Senhor, E pessoas que verão a glória de Deus, Como a palavra dEle vai falar, Que Deus vai também glorificar os seus justos e santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto